Vamos ver o meme do Marçal aqui, o que o Marçal tá falando aqui, cara? Vamos ver o Fight Club. Fight Club tem brigado bastante, ultimamente, com o pessoal que tá defendendo o Nunes, né, cara? Eles têm puxado bastante, né? Eles têm puxado bastante pro Marçal, mas vamos dar uma olhada aqui. Bala. Eu não sou cara de violência, mas a polícia tem que ser coercitiva. Mas eu não respeito a polícia, por quê? Porque é forçada não respeitar. Então tudo que a polícia faz sai na mídia inteira, a polícia fez isso. Ninguém bate palma pra polícia. Então, desculpa aí se vocês não vão gostar. Eu tô aqui pra bater palma pra polícia. Moço, prega o chinelo, prega o canhão, o aço naquilo que precisa ser feito. E eu falo de forma, parece que o cara tá emocionado. Mano, se esses caras desistirem da agenda, eles estão perdidos. Tem 34 facções criminosas nesse país, uma piada. Tem 34 facções criminosas no país? Não. Quantos partidos políticos tem no Brasil? Informações dos 35 partidos. Tem só 35 partidos? Não é que ele falou que quantas facções criminosas tem? E eu falo de forma, parece que o cara tá emocionado. Mano, se esses caras desistirem da agenda, eles estão perdidos. Tem 34 facções criminosas nesse país, uma piada. Não, é 35 partidos políticos, Pablo Marçal. 35 partidos políticos. Tem 35 facções criminosas. Esses caras em 3 eleições, escuta o que eu tô te falando, se a gente não virar o jogo. 3 eleições vai ter um presidente do PCC na República. Tô te falando. Por uma única palavra que esses caras têm. Organização. Esses caras têm metas, esses caras têm tribunal próprio. E aí a gente pega a única força que divide a gente desses caras. Polícia. E faz os caras virar uns marica. O que você acha que vai acontecer? Escreve o que eu tô te falando. Não dá 12 anos. Se a gente não virar o jogo, a gente vai ser governado pelo PCC e ninguém vai falar um piu no país. Esse vídeo do Marçal é de 11 anos atrás? Porque o Brasil já é um narco-estado, né? E sobre posse e porte de arma, que a gente começou a falar lá atrás. Eu sou Kaki, eu tenho a posse e tô tirando porte. Eu sou a favor. Eu gosto de tiro esportivo, eu gosto de caça também. Apesar que bala. Vamos ver o que o Fight Club tá falando. O Fight Club tem colocado bastante coisas contra o Nunes e a favor do Marçal. E galera, eu acho que eu tenho que me retratar, entre aspas, né? Mas vendo nesse momento todas as pessoas que estão atacando o Marçal... Eu acho que o cara vai ser a melhor opção mesmo. Ah, André, mas tem a Marina Helena, não sei o que lá. Cara, tem, mas ela não tem chance hoje. Quem sabe na próxima eleição ela seja a melhor opção. Hoje ela não tem representatividade, ela não tá aparecendo. Ela tem que ir pra muito podcast, ela tem que dar muita entrevista. Ela tem que crescer. Eu vi algumas coisas dela e gostei. Mas nesse momento, vendo que tá todo mundo... Cara, todo mundo que eu odeio tá criticando o Marçal... Me parece que o cara vai fazer algo bom. Eu vi a explicação do Peter, né? Eu vi a explicação do Peter do Ancapsul falando que se apoiar o Nunes... O Nunes é de um partido político grande. Então ele vai ter não sei quantos prefeitos pra apoiar o Bolsonaro em 2026. Ele vai ter não sei quantos representantes. Vai ter uma bucetada de parasita lá pra ajudar o Bolsonaro em 2026. O meu grande problema é... Será que vão ajudar o Bolsonaro em 2026? Joyce Hasselman também era fã do Bolsonaro. Foi eleita... Frota... Caraca, o Frota ele fazia questão de aparecer em todas as fotos. O Frota parecia que era o background do Bolsonaro. Onde o Bolsonaro tava, tava a Frota atrás dele. Entendeu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Facada nas costas. Quem me diz que esse cara não vai dar uma facada nas costas dele? Então entre botar um político fisiológico na polícia, um político de carreira... E botar um cara que é um ser estranho... Cara, coloca o ser estranho lá. Ah, André, e as outras 100 prefeituras, e as 200 prefeituras... Cara, se Bolsonaro for o preferido, se Bolsonaro ganhar os prefeitos... Os prefeitos, essa galera... Todo mundo tem que se ajoelhar pra ele igual, cara. Então, essa desculpinha de que parece... Ah, não, vamos votar no Nunes, porque o Nunes é a melhor opção pra colocar pra... Pra apoiar Bolsonaro em 26... Eu não sei, cara. Eu realmente não sei. O Nunes foi a favor do lockdown... Apesar de que o Marçal, ele também tem diversos problemas, né? Ele fala mal do Bitcoin, ele quer um estado eficiente... Estado eficiente seria a pior coisa que poderia acontecer... Mas eu não sei, cara. Eu tô vendo todas as pessoas que eu mais odeio no mundo falando bem do Nunes. Sabe? Então, tipo assim, já me dá um negócio assim... Hum, esse cara não parece ser coisa boa. Sabe? Tem Satanás falando bem dele. Sabe? Tem todos os vilões da Marvel, todos os vilões da DC... Tem todas aquelas pessoas conhecidas falando bem do Nunes. Hum... A maior farsa dessa eleição. Vamos ver aqui, ó. Eu preciso ter uma conversa séria com você... Sobre a maior farsa dessa eleição pra prefeito de São Paulo. Como o candidato Guilherme Boulos é de extrema esquerda... Muita gente acha que o adversário dele, o atual prefeito, é de direita. Será mesmo? A prefeitura do Ricardo Nunes tem um programa no YouTube chamado Saúde pra Todos. Isso mesmo, todês. Parece coisa do governo do PSOL, mas é um canal lançado já na gestão Ricardo Nunes. Esse canal tem centenas de episódios sobre ser não binário, linguagem neutra, gênero neutro... Tudo bancado pelo seu imposto. Essa é a prefeitura que a direita vai apoiar? Tem mais. Um protocolo da atual gestão, publicado ano passado, diz que já se pode fazer bloqueio da puberdade em meninas trans entre 9 e 14 anos e meninos trans entre... Caraca, minha filha tem 9 anos, irmão. ...8 e 13 anos. Nada contra um adulto mudar de sexo se quiser. Tô nem aí. Mas usar criança como cobaia? É esse o prefeito... É, criança... Irmão, criança trocar de sexo eu acho meio estranho, né? Porque quando a gente é criança a gente não manja nada, a moral é essa, né? Eu acho que... Cara, eu não sei, né? Mas eu acho que existiria pouca probabilidade de uma criança falar assim, Ah, eu quero trocar de sexo, né? Isso eu acho que é pressão dos pais, né? Mas... Sei lá. ...conservadores vão apoiar? As pessoas estão com medo do bolo. Mas loucuras do PSOL já tomaram conta da prefeitura agora. Nunes é do MDB. Partido da Simone Tebet, ministra do Lula. Lembra da Simone Tebet, que falou que no Brasil... Ela falou assim, se eu for eleita, iremos ter mais ferrovias, né? Ela foi eleita. Ah, não, não temos dinheiro para fazer ferrovias. Não tem dinheiro para fazer ferrovia, né Tebet? Não tem dinheiro para fazer ferrovia. Que ferrovia é essa que eles estão querendo fazer, será? Do partido que apoiou a Dilma, que estava mais envolvido... Só gente boa, hein? 400 anos de cadeia, preso... Tá todo mundo preso aqui praticamente. Esses escândalos de corrupção que o próprio PT... Partido do Renan Calheiros, do Sérgio Cabral, do Gedel Vieira Lima... Aquele dos 51 milhões de reais encontrados em um apartamento em Salvador. Lembra desse apartamento em Salvador aqui com 50 e poucos milhões de reais? O que que deu? Todo mundo foi preso, né? Não aconteceu nada, cara. Porque quando você luta pela corrupção, pela máfia e tudo mais... E você está do lado certo... Nada acontece para você. Falando nisso, são enormes as suspeitas de ligação entre a atual prefeitura de São Paulo e as máfias de crime organizado que dominam empresas de ônibus, de lixo e até as creches da cidade. Vocês já notaram que as prefeituras é sempre uma máfia que domina a distribuição de lixo? Domina essas paradas todas? Isso me lembra muito do seriado dos Sopranos, né? Da máfia italiana atuando dentro dos sindicatos, atuando na coleta de lixo, atuando dentro dos Estados Unidos. E, cara, o Brasil é igual. O Brasil é igual. Será que o Ricardo Nunes merece o voto da direita já no primeiro turno só porque ele não é o Boulos? Com toda humildade... Que que é foda, né? Vamos votar no cara por quê? Porque ele não é o Boulos. Se eu voto, você não precisa escolher um candidato ruim só porque o outro é muito pior. No primeiro turno, escolha quem mais representa os seus valores. Dia 6 de outubro, vote Marina Helena, vote 30. Marina Helena, na próxima eleição, tu vai no Podpá, tu vai no... Podpá é punk, né? Podpá é punk porque, como ela fala português fluente, é capaz do público do Podpá nem entender o que ela tá falando, né? Mas, ó, tu vai no Inteligência Limitada, tu vai no Flow, tu tem que ir nesses podcasts pra o pessoal te conhecer. Desculpa, Marina Helena, mas há duas semanas atrás eu nem sabia quem você era. Eu acho que ela é a melhor opção pra prefeitura de São Paulo, com certeza absoluta. O problema é ela não ter chance. Esse é o problema. Esse é o problema. Então, tipo, entre botar o Nunes, que apoiou o Lockdown, que apoia essas bagulhas de ideologia de gênero, que apoia todas essas coisas erradas que eu julgo errado, entendeu? Se é pra botar um... Se é pra botar um cara lá que vai fazer loucura lá, em vez de botar o Nunes, vou botar o Marçal, né? Então, cara, só pelo fato de tá todo mundo criticando... Só pelo fato de tá todo mundo criticando o Marçal, eu vejo que esse cara vai ser, sim, a melhor opção pra São Paulo, cara. Eu acho que ele ganha... Eu acho que se ele ganhar, eles vão derrubar esse cara rapidinho, irmão. O TSE vai vir com alguma lei, STF vai vir com alguma parada, vão vir falando, não, ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo, ele usou o dinheiro dele. Da onde já se viu fazer uma eleição com o dinheiro do próprio bolso? Tem que usar fundão eleitoral, tem que usar esse dinheiro aqui, ó. Tem que usar esse dinheiro aqui, ó. A gente tem que usar esse dinheiro extraído da população pra dar pra político fazer a parada superfaturada. Né? A narcocapitalista a favor de tranca tudo e vacina obrigatória. É... O Peter... Eu entendo, cara, novamente, eu entendo o posicionamento do Peter. O Peter quer que Bolsonaro venha forte em 2026. Entendeu? Mas se Bolsonaro vir forte, todo mundo das prefeituras, ou diabo que for, vão ser obrigado a apoiar o Bolsonaro. Né? Então, cara, tem coisas acontecendo aí e, sinceramente, olhando tudo o que tá acontecendo, olhando todas as... Eu tô escrolando aqui enquanto eu falo com vocês. Olhando tudo o que tá acontecendo agora, eu vejo que Marçal vai ser a melhor opção. O que que essa advogada tá falando aqui? Vamos dar uma olhada aqui, rapidão. Vamos dar uma olhada aqui, rapidão. Só pra vocês saberem, eu só vou dar um... Só um gostinho. Tá? Se eu fosse votar em São Paulo, eu descartaria imediatamente Boulos, por motivos óbvios, Tabata, por motivos óbvios, Datena, por motivos óbvios, Nunes, por motivos óbvios, e se você não acha que é tão óbvio assim, basta você lembrar o que o Nunes já fez durante o período de emergência sanitária. Eu jamais daria o meu voto a um sujeito que demitiu funcionários porque não tomaram a picada. Vocês viram essa porra aí, ó? Funcionário que não tomou a picadinha? Ah, ah, ah. Sabe? Porque não. Mesmo se foi a Butantan Vak lá, que praticamente ele, né? A Butantan Vak, eu nem sabia disso. O Peter Dancaps que comentou que se tu tivesse tomado ela e tu ia viajar pra algum país, ela nem valia como vacina. Eu jamais daria o meu voto pra um sujeito que fez lockdown. Um sujeito que tira o emprego de um trabalhador porque se recusou a tomar a picada experimental, um sujeito... Não votar num sujeito desse é uma questão moral. É uma questão moral. É uma questão moral. Eu vejo que é isso também. É um dever... Como é que é o nome dessa mina? Essa mina é uma advogada, né? Eu lembro que essa mina é uma advogada aqui do Brasil que tá exilada nos Estados Unidos por perseguição, né? É uma porra desse tipo, né? É moral. E eu tô um pouco me lixando pra vocês dizer, ah, não, eu tenho que votar em quem o Bolsonaro mandou. Eu não. Eu não votaria em quem o Bolsonaro mandou. Aí, ó. Aí, ó. Pegou a letra ou não? Hã? Pegou a letra ou não? Bolsonaro vai mandar você comer cocô. Você vai comer cocô amanhã, filho da puta? Porra, bando de filho da puta do caralho. A gente já tá cansado de ver decisões equivocadas do Bolsonaro. A pessoa que eu gosto, uma pessoa que se candidatasse hoje, eu poderia perfeitamente votar nele, mas lamento muito. Ele toma decisões equivocadas. Ela é ex-juíza, isso aí. Pode crer, é ex-juíza. Tem o dedinho podre pra várias coisas que vocês sabem muito bem. Eu não vou nessa, não. Tá? Eu não vou endossar Nunes, nem Tabata, nem Datena e nem Boulos. Então, sobram dois. Tá certo? Sobram dois. Sobram Maria Helena e sobra Pablo Marçal. Tá certo? É apenas uma análise objetiva. Caraca, essa mina fez a análise perfeita em dois minutos. O meu vídeo podia ser só olhando o vídeo dela. Ludmilla Lins. Eu já vi esse nome. Essa mina mesmo, pode crer. Eu votaria no Pablo ou votaria na Maria Helena. Só tô dizendo que, na minha análise fria dos fatos, quatro candidatos em São Paulo estão preliminarmente eliminados na minha visão moral. Com certeza. Tá certo? De acordo com os meus princípios morais, eu jamais votaria em nenhum dos outros quatro. Tá certo? Sobram dois. Um desses dois é de quem eu vou falar hoje, que é o Pablo Marçal. Tá bom? Então, se... Da hora. Curti, curti. Olha o raciocínio dela. Aí que tá, não, mas o Bolsonaro mandou. Porra, mas o Bolsonaro mandou. Porra.